Muito boa tarde a todos, interpreto nessa tarde um pouco friolenta, milongueando a solidão. É coração, quando os sonhos batem rasas, a saudade vem pras casas, pra provocar as palavras. É coração, tudo isso que se sente, machuca o peito da gente, corta feito um fio de faca. É coração, tudo isso que se sente, machuca o peito da gente, corta feito um fio de faca. Sobra na boca este gosto, de tristeza e emoção. Meu coração, sou um pássaro perdido, pagando sem ter sentido, milongueando a solidão. Meu coração, sigo meu menino seguro, procuro a luz deste escuro, ao som do meu violão. Marca compasso da milonga que valseio, num tum 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 que vem chegando de mansinho. O coração também tem asas, sai no ninho, vai mundo afora feito um outro canarinho. Voando ao vento vem pousar sobre os acordes, nesta milonga onde a saudade faz morada. Encontro abrigo nessas cordas que dedilho, nas melodias que invadem minha casa. Cado meu rio, que por ver se inunda o rosto, sobra na boca este gosto, de tristeza e emoção. Meu coração, sou um pássaro perdido, vagando sem ter sentido, milongueando a solidão. Cado meu coração, sou um pássaro perdido, vagando sem ter sentido, milongueando a solidão. Vim, que por ser um pássaro perdido, vagando sem ter sentido, milongueando a solidão. Muito obrigado, senhor.